E aí galera do canal carai, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma Situações do Dia Deve tomar até um tapinha no rabo Da mãe, claro, não dos outros Deve dar um tapa no rabo, meu irmão Eu enfio esse dedo dentro do seu c... Situações do Dia 4, curta aí meu irmão Minha irmã também, claro que não só assistiu Então curta aí, comenta E se você gostar, Situações do Dia 4 Falei muita merda, então vamos ao vídeo, porra Mãe, não fui eu Tudo sou eu nessa casa, tudo tem que ser eu Eu não fiz nada Já estou indo Mãe, daqui a pouco eu faço É para comprar quantos reais de pão? Mãe, posso ficar com troco? Mãe, posso jogar o videogame? Mãe, a comida já está pronta Mãe, o que vai ter de janta? Mãe, tem miojo Mãe, ainda estou com fome, posso comer o restinho Mãe, tem sobremesa? Mãe, corta a porta aí, quando sair, por favor Mãe, traz a toalha Mãe, acabou o papel Mãe, terminei Alguém viu o meu negócio que estava em cima do troço aqui? Alguém viu o meu... Ah, não, não, já achei Não, mãe, estou dormindo não Mãe, só mais cinco minutinhos Mãe, me dá um real Mãe, você viu o meu choque? Mãe, você viu minha blusa? Mãe, você viu meu celular que estava bem aqui? Mãe, você vai para onde? Estou prestando atenção, mãe Tá bom, já ouvi Mãe, eu posso explicar Tá, também, tudo que eu faço você reclama Mãe, eu prometo que não faço de novo Mãe, eu estou doente, eu posso faltar aula hoje Mãe, eu nem recebi o boletim ainda Mãe, se eu reprovasse, o que a senhora faria? Só curiosidade mesmo Curiosidade de uma porra aí para não apanhar Ah, mãe, já estudei para provar ontem Ah, nem gosto dessa escola, quero sair Ah, mãe, nem fui eu Fui um menino lá na minha sala Ah, mãe, para que eu vou arrumar a cama? Já já vou dormir de novo Quando você cagar, não limpo o colo Daqui a pouco você vai cagar de novo É melhor eu ir arrumar a minha cama Mãe, que dia é hoje? Tenta Não, mãe, de número Ô, mãe, acabou a pasta de dente Mãe, se a senhora me deixar trancado aqui E a casa pegar fogo Essa daí era foda também, né? Vai brincar na rua e fica falando que é tocar fogo na casa Exterminador do futuro Desculpa, mãe, eu não sabia Ah, mãe, nem precisa gritar Coisa assim, porra, eu sou sua mãe Ah, mãe, a senhora está exagerando Ah, mãe, o quarto é meu, depois eu arrumo Oxi Caralho, mãe Cansei, velho 45, uma irmã Não é pouco não Imagina para nossas mães e nossos pais Que solta isso de nossa boca o dia todo Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha Compartilha para várias mais outras pessoas Vejam seus amigos, compartilhar Eles possam ver também É isso aí Se inscreve se você não é inscrito Obrigado pela atenção por assistir esse vídeo até aqui Não sei porque eu fico fazendo isso Parece que eu vou dar tiro na terra Mas é isso aí Tamo junto Obrigado pela atenção de todos vocês Até o próximo vídeo Até a próxima situação do dia Valeu Falou Tchau Tchau Tchau